Olá, amante do terror, uma criatura que pouco se conhece, que é a causa de terror para a maioria dos viajantes, pois ela está em grande parte dos níveis, pronta para atacar qualquer desavisado que ande pelo escuro com uma fonte de luz. Ela não tem preferências, qualquer coisa viva que possa ser consumida e que entre no escuro é uma presa em potencial. Seus habitats favoritos ficam no nível 2 e 3, com a sua base se chamando The Smiling Room. Não se sabe como é nem onde fica essa base, mas se tem conhecimento sobre duas coisas. Ela existe e lá guarda dezenas, centenas ou até milhares de Smilers e talvez seja lá que eles sejam criados de forma totalmente desconhecida. Mas o que são os Smilers? Eles nunca aparecem na luz, na verdade, eles parecem não existir na luz, como típicas criaturas das sombras. Como eles não aparecem na luz, não dá para saber como são seus corpos físicos ou sequer se eles têm corpos físicos. A única coisa que dá para ver é a característica que dá a eles seus nomes. O sorriso. Um sorriso largo, com dentes tortos e pontiagudos, que não se desfaz por nada, como se o sorriso já fizesse parte do seu rosto. E além dele, há um par de pupilas brancas brilhantes, e essas pupilas são importantes para manter contato visual. Manter contato visual é uma das maneiras de não ser atacado por um Smiler, pois eles são criaturas traiçoeiras, que esperam você virar de costas para te atacar de surpresa. Então, enquanto estiver em um lugar escuro, principalmente nos níveis 2 e 3, sempre fique atento ao seu redor. Encontre o Smiler. Mas, fazer contato visual não é a única forma de evitá-los. Eles são criaturas que vivem na escuridão. Isso significa que qualquer coisa que brilhe, exceto por eles mesmos, chama a sua atenção. Por isso que, se você estiver num ambiente escuro com uma lanterna, a possibilidade de você ser atacado por um Smiler aumenta exponencialmente. Mas, isso também pode ser uma vantagem, porque se qualquer fonte de luz os atrai, isso significa que se você jogar alguma coisa que brilhe para longe de você, o Smiler vai segui-la, como um cachorro segue um graveto. Mas claro que isso não vai funcionar por muito tempo, nem mais de uma ou duas vezes. Então, use isso com sabedoria. É fato que os Smilers são geralmente agressivos, porém, aparentemente, eles não enxergam muito bem coisas que estão paradas, não sabendo se aquilo é um ser vivo ou um objeto. Então, use essa quase cegueira para sua própria vantagem. Assim que avistar um Smiler, faça contato visual e fique completamente parado por um tempo, e se mova bem devagar para longe dele, sem fazer nenhum som alto, nem com seu próprio corpo, nem esbarrando ou pisando em nada que faça barulho. Ele só vai atacar se você se mover rápido, entrar em pânico ou fazer barulhos altos. Assim que estiver longe do campo de visão ou audição do Smiler, pode voltar a se mover normalmente, mas nunca abaixe a sua guarda enquanto estiver no escuro. Lembre-se, há mais de um Smiler. Há um tipo de item nas Backrooms que é perfeito para usar contra Smilers. O Objeto 3, Smiler Exterminator, que eu não chamaria de Exterminador, mas sim de Repelente. Porque é bem isso. O Smiler Repelent é um líquido extremamente raro que, como o nome diz, repele todos os efeitos causados pelos Smilers, além de impedir as suas ações por um determinado período de tempo. Por ser tão raro, se você tiver, ou por algum milagre conseguir produzir, é melhor que use isso caso for extremamente necessário. Questão de vida ou morte. literalmente. Então, vamos fazer um sumário do que você deve ou não deve fazer. Sempre faça contato visual e ande devagar. Fique quieto. Não faça barulhos altos. Às vezes, use uma garrafa de Smiler Repelent. Desligue todas as fontes de luz que você tiver. Não entre em pânico e saia correndo, a menos que o Smiler já esteja te perseguindo. Não faça barulhos altos. E por último, não mantenha suas fontes de luz ligadas. A menos que queira ser o centro das atenções.